E aí galerinha do Youtube, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo e a parte 4 da nossa série de Pascal Wager E vamos continuar né mano, a gente tem que voltar lá na menininha né, entregar o brinquedo que a mãe dela entregou pra gente Vamos lá matar esse inimigo Pra lá galera, ali não é nada tá, é só pra me chamar a carruagem Caramba, levei um dano ainda Essa parte aqui ó Eu vou pra cá não, pra cá ó, tem um sino ali ó Aí é pra me chamar aquela carruagem de novo Só pra isso que serve aquele lugar lá mesmo Vamos chover aí É, vamos desse aqui Beleza Vamos matar esses inimigos Vou chamar a atenção do que tá ali primeiro Aí ele vai tacar, mete a porrada nele Aí já era Boa Agora eu vou Agora eu vou matar esse trouxa aqui Seguirar o ataque Que bom É, quase arranca a vida dele inteira vai Caramba Tá muito dano Aquela mulherzinha lá, depois que a gente mata ela, ela não spawna de novo tá Ela spawna só uma vez e acabou Enfim, vamos lá matar ela né Beleza, rola Ai caramba Ai caramba Ela dá muito dano Tá preula mano Teve um Nossa, eu tô apanhando Sai, 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 sai Sai, eu vou morrer Agora eu matei ela Boa Matei ela, ela não spawna de novo não Caramba velho Ó, a chave da masmorra pra mim liberta a menininha Aqui tem um sapo E eu acho que ele curte sanidade Eita, não era pra eu tacar a faca não Eu acho que esse sapinho aqui curte sanidade Então vou tomar um pouco da minha Da minha coisinha aqui E vou conversar com ele né Pra mim não ficar insano Esperar um pouquinho aqui Ai já carregou legal Pera ai, vamos terminar Ai, acabou o efeito Hum, caramba Ele gosta do que? Ai, ele gosta disso aqui Achei que ele gostava de sanidade Não, então tá de boa Já conseguiu Convencer ele aí De nos dar o item né Então tá sussa mano Tá de boa demais Beleza, vamos pegar o item aqui Agora Vamos pegar esses itens aqui também Beleza Pra lá é boss tá Mas a gente vai ir pra um monte de lugar primeiro Antes de ir pro boss Vamos por aqui né Pera ai só Olha ai Vamos Vamos lá na garotinha agora Na menininha Lasking mundos É, eu preciso disso aqui Ah, tem outro sapo aqui Vamos conversar com ele Esse daqui vai querer O que mano? Poção? Não é Não é esse aqui também Caramba, é poção que ele quer Eu não tenho poção Final de vida Não mais né Enfim Fazer o que né mano Liberi o atalho aqui Vamos matar essa velha agora Vai Continuar atacando O ruim é que O personagem aqui é um pouco lento né Então Mas tá de boa Vamos Pra cá Onde que eu vou agora Mano Ah tá Vou lá na Véi, eu vou libertar a menininha Pra falar a verdade Já vou libertar ela Ó Pode vir Ataca, ataca Nossa Mas é muito ruim também Acertou um ataque Ué O ataque lá não valeu não Mano Ah, vai se ferrar Ah lá Outro ataque que não valeu Véi Ah Pô, não trola Véi Caramba Aê Matei Vai me dar poção? É Me deu poção de vida Eu vou utilizar Com certeza Eu vou utilizar Né, mano Agora Não me viu Né, então Mete a porrada Mano Ó Vai comer aqui agora Beleza Matamos Ficar mais uns itens Aqui Matar aquele bicho ali Que é extremamente forte Ai Aê Matei Boa Nossa Com ele é muito fácil Matar esse bicho Ele dá muito dano Enfim Vamos matar as velhinhas Agora Que tá aqui Olha Começou a tacar Trim Ninja Vamos bater nela Boa Já era Velhinha Tem a outra Ali Vou matar ela Também E já era Também Mano Boa Vamos seguir Aqui E libertar A menininha Né, mano A gente pegou A chave Ela derrotou Naquela Mulher Eita Abre aí Boa Vamos descer Agora A gente já pega Uns itens Que tem aqui Na cela Dela Também É isso aqui Boa Zinho Nossa Estranho Aqui Que eu peguei É muito bom Nossa Vai ser Muito útil Vamos lá Conversar com ela A gente já Obrigada Amina Você não foi encontrada Almer Há? Eu me descer Ela perdeu Sua mente E não tem tempo Para exp... Oh, não Eu também Eu cortei isso De Almer Com isso Você pode ir ao Oracl Eu encontrei Eu encontrei Você estaria feliz De ver Isso É Você conhece Mãe Ela está Ela está No lugar dos Novos Esperando Para o Nascimento De Minas Ela me Eu não posso Deber Ela enfrentar Tudo Isso Sra Eu tenho Deber Com ela Eu não posso Deber Ela enfrentar Tudo Beleza Vamos lá Levar ela Para a mãe Dela Agora Na verdade É só a gente Lá onde A mãe Dela Está Bem de Boa Esse Maluco Aqui Só tem Uma mão Acho que Ele sobe A escada Um pouco Mais devagar Sei lá Não sei se Tem diferença Ou não Mas Enfim Não 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 Véi Tá Zoando Como que Isso Aconteceu Não Minha sorte É que Né Tem Outro Personagem Caramba Véi Nada A ver Como que Isso Aconteceu E tem Que eu Deixei Para trás Beleza Ah Véi Também Está Aqui Nossa Bagulho Bugado Nunca Aconteceu Isso Antes Então Vamos Ver Nada Que eu Queira Vamos Descansar Deixa eu Ver Só uma Coisa Não Quero Isso Não Quero Ah Duzentos Pocos Sim Ah Vou Para Agora Não Vamos Deixar Assim Mesmo Vou Para Meu Personagem Não Vamos Lá Ah Droga Beleza Já Era Já Era De vez Vamos Vamos Na Mãe Da Menina Vai Parir Um Monstro Aí Dá Luz Para Um Monstro Bem Quero Fiquei Que Pronto Me Up Mãe Vua Azul Tu U É É Uma união De Deus Meu amor É um cheiro forte, um cheiro de sangue. A sangue de sangue. Oh, Deus. Por que eu tenho que dizer isso? Eu vou terminar agora. Vamos lá. Nossa, pegou. Nossa, esse ataque desse bicho é muito forte, mas já morreu, né? A glória do Espírito Santo. Glória do Espírito Santo. Glória do Espírito Santo. Ela está completamente louca. Mãe! Mãe! Ela está morta. Por que? Por que você não parou a sua dor? Ninguém pode sair. Ninguém pode sair. Há algo que eu posso fazer? Ninguém pode sair. Eu vou matar esse inimigo. O que? Não pegou? Que mentira, velho. Caramba, não. Vou matar o outro ali para não conseguir mais. Mas ouço para mim o próprio personagem mais na frente. Ah, os ataques rápidos, mesmo que o... Com o ataque pesado, né? Eu vou te falar. Só estou levando dano com essa bosta. Vamos usar uma poçãozinha, que eu não sei se eu vou levar dano ali. Eu não vou enfrentar o boss ainda, tá, galera? Eu vou vir para cá, ó. Porque aqui tem item. Eita. Aí, ó. Sempre leva um dano quando eu desço aqui, mano. Por isso que é bom prevenir. É, pode cair direto aqui, né? Tem alguma coisa aqui para me pegar? Não. Então vamos entrar aqui. Se bem que eu vou recuperar minha vida tudinho quando eu passar ali, né, mano? Então está de boa. Pega esse item. Caveira do proponente. Tá, deve ser um item para colocar naquele circulozinho lá para melhorar o ataque, energia, essas coisas, né? Depois eu vejo. Vamos para cá que aqui tem item. Entrar no vale perdido? Sim. Aqui tem item inimigo. Eu não vou matar o inimigo porque ele não vai dropar nada. Então você só entra rapidão aí, pega o item e volta. Beleza. Carregou. Eu só tenho que achar o item agora. Não é esse. Eu acho que ele fica num baú. Eu acho não. Ele fica num baú, né? Ah, esse momentinho de abrir no baú a gente fica imortal, tá? E não se preocupe em perder vida aqui porque quando você sair daqui você recupera a sua vida todinha, tá? Até o inimigo, o personagem que você estava jogando estiver morto ele volta à vida. Entrando ou saindo daqui. Beleza, vamos sair. Beleza, carregou. Agora vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos vir para cá. Deixa eu ver essa escada aqui. Beleza, vai ter um inimigo aqui, um item. Tchau, velhinha. Vamos pegar esse item aqui. E vamos... É... Vamos cair aqui. Não, aqui não, não, não. Aqui eu vou tomar muito dano. Podia cair mais ali na frente, droga. Ah, mano, já que eu estou aqui eu vou lá naquele sapo. Vou naquele sapo lá. Que tem... Então eu tenho que dar a poção para ele, né? Pegar item lá com ele já. Naquele sapo. O outro sapo que tem para lá, eu vou deixar ele para trás, que eu não estou a fim de ir lá, né? Vou ter que andar muita coisa para voltar aqui, então... Eu não vou fazer isso. Né? Então... Fazer o quê? Poção. Mais uma e eu acho que está de boa. É. Agora ele vai me dar o item. Certo, mano. Boa. Ele me deu o item aqui. Eita, achei que a velha estava morta porque não spawnou. Ó, tem outro sapinho ali. Eu vou... Eu vou nele também. Eu nem sabia daquele sapo ali, mano. Agora que eu fiz ele. Na moral, nem a primeira vez que eu joguei o jogo eu sabia desse sapo. Enfim, vamos nele. Ele vai querer poção, provavelmente. Não, não é poção, não. Osso. É. Ele vai querer osso. Pronto, mano. Já foi. Dropar o itemzinho aí. Nossa, mano. Esse sapo é muito feio, mano. Ele é gudão, bicho feio do caralho. Beleza, pegamos. Vamos entrar aqui no altar, né? Usar o altar aqui. Ó, peguei amor paterno. Mano, eu acho que tem o amor materno também. É, tem o amor materno, mas ele me dá regeneração de energia, eu não quero isso. Esse elemental defesa, ó. Esse defesa é bom. Eu acho que já estou usando ele. Ataque 30. Não, esse paternal é bom, né? Eu preciso só do chicote de virgo. Chicote de virgo eu acho que eu tenho que matar o boss pra conseguir. E... Ah, esse aqui eu já tenho, né? Beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui. Que que é isso? Ah não, é aqui, né? Que eu peguei um trem. Taxa crítica. Esse aqui me dá defesa e esse aqui me dá defesa. Eu não vou tirar nenhum, mano. Certo, vamos upar meu personagem. Agora eu estou com 200 e poucos ou quase 300. Certo. Vamos ver, vamos upar força e um de vigor. Aumentar a força dele. Esse aqui, mano, é força, vigor, força. É a mesma coisa do outro, né? Tá certo. Agora vamos pegar a habilidade especial pro meu personagem aqui. Essa é a que eu mais quero. Nossa, eu quero muito essa habilidade. Já vou ficar upando ele de vez aqui pra deixar ele bem forte. Beleza, esse aqui. Agora eu preciso de outro, né? Eu vou upar outras coisas agora. Isso aqui. Vamos upar um desse aqui. Aqui eu preciso de lasca. Vamos usar. Vamos usar aqui também pra mim não ficar insano muito rápido. E é isso aí, mano. Só isso aqui mesmo. Opa, eu acabei que não descansei, velho. Caramba, eu upei só o personagem. Vamos descansar agora e lutar contra o boss, mano. Ó, eu queria ir lá pra desbloquear esse ataque aqui, ó. Esse ataque é o ataque que você vai mais usar no boss final, mano. Pra matar ele. Beleza, já era. Eu podia ignorar ela, mas eu não vou porque eu quero ficar pegando esses ossinhos. Pra mim é o personagem mais na frente. Então eu vou matar todos os inimigos aqui, mano. Que isso, no caso, são só três inimigos que tem no caminho, né? Ó, lá vem outro. Defende. Ah, não deu... Ah, velho, não deu pra defender, droga. Eu apertei o lugar errado de novo. Sempre faço isso, mas tudo bem. Eu tenho bastante vida, então tá susto. Eu vou pegar o outro personagem porque eu vou começar a lutar contra o boss com ele, né? Mano, vamos lá, né? Partiu. Partiu. Partiu pra boss fight. Nevoeira aí, ó. Acabou de sumir, beleza. Olha o boss lá. Dê-me o que. Eu só me abriu o que me pertence. Eu salvastei você, Inca-Tip. Você não pode fazer isso para mim. Eu ainda estou agradecida por tudo que você fez para mim. Mas agora, olha para você. A desigualdade que você se tornou em um corpo passando, descendo para o abysse. Dê-me o abysse. Dê-me. Você não pode ter isso mais. Você já foi... Entiremente corrupta. Você me deixou sem escolha. Dê-me a volta! Terence! Teresa! Deixe-me explicar! Terence, cuidado! Terence! Deixe-me procurar aquela mulher. Viola está em perigo. Veja o que você fez. Ah, não deu tempo de defender. Droga! Ah, não está dando tempo de defender. Que droga, velho! Beleza, vou dar uma soca agora. Vamos recuperar a estamina primeiro, né mano? E a vida também, né? Para não morrer. Caramba, velho! Esse bom é um dos voos mais difíceis do jogo, na minha opinião, tá? Eu, pelo menos, sofri bastante para matar ele. Pegar a manha dele para matar ele, mano. Sofri bastante. Ah, caramba! Pegou! Defende, porra! Ah, velho! Ele está querendo defender. Que droga! Ah, ficou... Agora? Que droga! Ah, não. Ficou não. Achei que ia encher. Enfim... Nesse modo dele aqui, é só esperar ele vir igual cachorro, passando por você. Oxi! Ué! Ele ficou bugado. Ele costuma vir três vezes. Ah, mano. Ficou bugado. Fala aí. É, vai começar a atacar a trem agora. É o Faísco ali. Ó, vai vir atrás. Beleza. Vem. Aí, agora a gente vai lá e ataca. Beleza. Vamos esperar. De novo. Não acertou, droga. Esqueci de defender. Ó, a manha dele, quando ele ficar lunático assim, o boss, é só você... Esperar ele correr igual cachorro para o seu rumo assim, ó. É três vezes e depois... Que corre pra bater nele. Ah, velho. O problema é que ele me acertou. Ah, velho. Vou morrer logo com esse aqui, porque o outro ele é mais rápido. Aí. Pode vir, né? Ah, velho. Vou usar os tiros, hein? Que droga. Minha vida tá praticamente pela metade aqui agora. Vem, mano. Corre. Boa. Vai vim correndo agora. Aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boa, garoto. Agora eu dou um ataque que arranca bastante vida. E vaso, mano. Agora aguardo de novo. Ah, esse problema me deixa dentro. Tem que sair desse lugar que fica caindo esses meteoros ali, ó. Aí, boa. Só vim, brother. Aí. Tá quase matando. Droga. Me pegou. Vou tomar a poção só por garantia. Opa. Vai começar a atirar. Você vê a faisquinha saindo daquele velho lá, mano? Você já pode te defender, porque ele vai começar a atirar em você. Ah, velho. Próxima vez que ele vir aqui eu acho que eu mato, hein? Próxima vez que ele correr. Ó, veio. Vem. Pode vir pro papai, vem. Aí. É, pior que não deu muito certo, não. Eu achei que eu ia matar ele agora, mas eu não tava com o negócio carregado pra me usar aquele ataque que arranca bastante vida. Defende, boa. Opa. Esse salto aí tem que tomar cuidado com ele também. Vem correndo pra mim logo, trem. Aí. Começou a correr. Ah, velho. Ele começou a dar aquele bugzinho, mano. Agora, se ele correr de novo atrás de mim vai demorar. Beleza. Não tem problema, não. Vamo lá. Ah, tô limpo. Sai daqui. Ah, vai atirar de novo. Pulou. Pulo. 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 Você não pode me matar. Você é seu amigo? Eu salvou ela, Inkatib. Eu vou te dizer tudo, assim que você não... O que você vai tomar? A boxe... A igreja chases a reserva. Eu sempre mantivei a minha palavra e... Mas parece que você quer mantê-la para sempre. Isso é para o nosso próprio bom. Isso é o mais seguro. Eu sou o que eles salvou. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. E vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. JOA! O tempo está terminado. Onde estou? Não se preocupe, é tudo. Vá para o Exilium, Terence. Você vai encontrar a clua que você quer. O que está no campo de execução? Ignore-o, Terence. Ele tem boas intenções. Desculpe-me, dormido. Eu tenho medo de não ter direito de dizer isso. Não temos tempo para discutir. A plaga está chegando. Não está seguro aqui. Vamos voltar para a carruagem. Peguei o chicote que eu queria. Vamos para a carruagem rapidão. Batei o resto dos diálogos e eu finalizar o vídeo. Já deve estar bem grande. Deve estar uns 40 minutos. Vou cortar os loading do jogo para ver se fica menor. Mas vai diminuir no máximo 1 minuto. Vamos lá. Eu podia usar um lapito, mas tem uma consequência para usar o lapito para chamar a carruagem. Tipo assim, eu nunca usei para saber qual é a consequência, mas eu sei que tem. Porque fala quando você ganha ele. Então eu prefiro chegar aqui e tocar o sino. E aí ó, a carruagem chegou. E aí ó, a carruagem chegou. A carruagem chegou. Certo e errado. Tudo no mundo é relativo. Todas as coisas... Eu me desculpe, mas eu ganhei. Eu te disse que o resultado foi pré-determinado. Terence, você deve estar louco. Desculpe esses tricks. Diga-me. Tem alguma coisa no Exilium? Tem uma. De seu amigo antigo. Ah, beleza. Eu vou... Vou arrumar um negócio aqui. Vou conversar com os personagens. Ah, tá. Eu vou começar a jogar com a Viola. Então vamos aumentar a sua destreza. Aumentar o dano. Vigor. Vou aumentar em 18 o vigor dela. Destreza 20 e 1. E vigor de novo. Vou deixar o vigor em 20 também. Tudo 20. Aí, assim tá bom. E... Cadê? Eu vou craftar um item aqui. Que é amor paterno, mano. Isso aqui dá 30 de dano, mano. Eu vou muito craftar isso aqui, velho. Vamos equipar já ele. No lugar desse aqui ó. Equipar. E vamos em aqui ó. Sim, eu sei como é que isso aqui funciona. Vamos reforjar. Coloca esse amor paterno aqui. Junto com... Pera aí. Que item é esse? Pera aí. Eu não sei que item é aquele. Caveira do não sei o que. Ah tá. Não preciso disso aqui não. Então vamos... Vamos sim arrumar aquilo lá. Que ela vai me dar mais uma propriedade. Se eu reforjar ela com isso aqui. Dano crítico aumenta em 5.4%. Vamos conversar com o cara aqui agora. Vamos ver. Quem é essa? Benita. O devorado homem. Ela é sua única amiga na terra. Por que ela está em Exilium? Ela banhe a Teresa há muitos anos atrás. Ninguém sabe o que aconteceu. Eles eram como irmãs. Destinada ou não. Foi uma escolha difícil para ela. Ela já pagou o seu preço. Uma dor. Vamos encontrar. Ah, beleza. Vamos sair aqui. Eu não tenho nada interessante para ele. Vamos conversar com a Viola. Vamos ver. Contrato agora. Você tem que me negar? Por que? Ser um currera. A maioria das pessoas gostaria de morrer do que escolher. Eu tenho algo para procurar. O que exatamente você está depois? Essa branceleta. Isso significa o mundo para mim. Tem um escritório estranho engrado nisso. Esse é o escritório dos Samarussians. O primeiro homem legendário. Eu não sei a conexão entre as duas partidas. Mas se você encontrar algo relacionado com a Samarusa. Eu tenho algo para procurar. Eu não sei nada. Então, beleza. Vamos conversar com o pássaro ali agora. Que eu esqueci o nome dele. Ele vai falar um pouco sobre o lugar que a gente vai agora. Eu ouvi alguns rumores sobre o Aklossis ali. Ele foi derrubado por um meteoro escritório. E... Há alguns sobrevivores? Alguns dizem que é o sinal dos mortos no Exilium. Enquanto outros dizem que é... Ah, beleza. Tem mais alguma coisa. Não, agora é só negociar com ele. Eu vou vender. Item. Para ele. Vou vender esses garbos. Vou vender esses crânios. Esses espinhos aqui. Esse gancho não vou vender não. Lasca de osso sim. Isso aqui também. Isso aqui também. Vou vender. Tá aí. Isso aqui também. Mas... Bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E... Falou! Tchau. Tchau.